MÚSICA Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Muitos de seus principais aliados não o apoiaram nessa iniciativa golpista, entre eles a Federação dos Bancos e parte do agronegócio. Além disso, o Supremo Tribunal Federal bloqueou as contas bancárias de empresas que estavam financiando a movimentação golpista e, com isso, o número de pessoas foi muito menor do que o esperado por Bolsonaro. As Forças Armadas também não emitiram um sinal claro de apoio. Ao contrário, o comandante do Exército disse a Bolsonaro que ele deveria desmobilizar a paralisação dos caminhoneiros que bloqueavam várias estradas importantes do país para não causar desabastecimento. Bolsonaro pediu desculpas ao Supremo Tribunal Federal e jurou que vai cumprir a legalidade. Com popularidade em queda vertiginosa, poucos, muito poucos, acreditam nas juras presidenciais. Latitude Brasil está começando. Olá, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Hoje estamos aqui para abordar um tema muito especial de uma realidade brasileira que está sofrendo grandes desafios, desafios que colocam em risco a própria existência e equilíbrio da democracia no Brasil, já muito adulterada, desde o golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff faz cinco anos. No último dia sete de setembro, o presidente Bolsonaro tentou impor uma realidade de fato golpista para, inclusive, convocar uma espécie de estádio de sítio e, com isso, quem sabe, alterar decisivamente o próprio processo eleitoral previsto para, no ano que vem, com eleições gerais no grande país sul-americano. Para nos analisar e buscar, inclusive, uma explicação mais de fundo sobre o que aconteceu nesse dia sete de setembro, que era o dia da pátria, o dia da independência e que Bolsonaro tentou transformar no dia de uma manifestação contra a democracia em favor de o das suas ideias completamente conservadoras e avessas ao processo de estado de direito, a nossa convidada de hoje é a doutora Valéria Moraes, ela é economista, doutora em psicologia das organizações e que tem uma militância dentro do partido dos trabalhadores, já tendo ocupado vários cargos, seja no Rio de Janeiro, no Distrito Federal. Muito boa noite, professora doutora Valéria, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Beto Almeida, é uma honra poder estar aqui conversando com vocês na Telesur, essa emissora que cumpre um papel importantíssimo na comunicação, numa comunicação voltada para a integração da América Latina, voltada para as classes trabalhadoras, né? Nós carecemos muito, né? De instrumentos de comunicação de massa que não repliquem a fala do capital, né? Da elite dominante. O que que teria acontecido no dia sete de fato? O presidente Bolsonaro tentou um golpe e fracassou? Foi isso, doutora Valéria? Então, Beto, veja só. Essa é a pergunta de um milhão de bitcoins para a gente ficar na moeda da moda, não é isso? Na realidade, eu acho que o Bolsonaro vem implementando, se você olhar no longo prazo que vem acontecendo, no longo prazo que eu quero dizer aí é o período do mandato como um todo, né? Não é exatamente longo prazo em termos históricos, mas se você olhar para o período todo do mandato dele, ele na verdade vem fazendo esse mesmo movimento. Há um ciclo que se repete. O Bolsonaro faz uma investida, há uma resposta das forças democráticas e aí ele aparentemente recua. O que nós vimos ao longo desses meses, desse ano, mais de quase três anos de mandato, é que ele recua, mas não recua espaços para voltar ali na frente com uma investida mais ousada. Na verdade, é isso que nós estamos assistindo. A cada ciclo, a investida é um pouco mais ousada. Eu costumo lembrar para as pessoas sempre uma fala que a gente sempre tem em termos organizacionais, que é a tal da parábola do sapo escaldado. Eu não sei se você já ouviu isso. Se você botar um... Não façam esse teste, é só para a gente falar teoricamente, mas se você colocar um sapo dentro da água fria e colocar água fria para esquentar, quando o sapo se dá conta do calor, já está tarde demais e ele já não tem mais força para pular dessa água. A gente usa essa metáfora para falar sobre mudanças incrementais e mudanças em forma de ruptura. O que o Bolsonaro vem fazendo é transformar a mudança que ele quer para um Estado autocrático, que ela não seja uma ruptura, porque um golpe de Estado, inclusive você não consegue muito saber aonde ele vai dar. Agora, se você vai avançando aos poucos, o que você vai fazendo, na verdade, é normalizando esse Estado de golpe, que é o que ele vem fazendo. Há três anos ele vem normalizando um Estado de afronta aos princípios democráticos. Um dia ele diz que ele tem uma fala que normaliza o estupro. No outro dia, e assim, vai normalizando o que eu chamaria de um Estado constante de afronta à democracia. E a reação, a reação, a reação, ela fica como sapinho lá dentro da água que esquentou demais. Como a coisa não acontece como uma ruptura, você não vai ter dificuldade de ver aquele grande movimento de massas que faria uma oposição dura a ele. Vocês desculpem, eu estou com um probleminha aqui com o meu áudio que está caindo aqui às vezes. Mas ele estaria fazendo uma espécie de pressão constante para reduzir os direitos do Estado democrático, né? E ele tem conseguido algumas coisas muito substanciais, como, por exemplo, privatizar as empresas estatais, avançou na privatização da Petrobras, da Eletrobras, na destruição dos direitos laborais, a CLT praticamente não existe mais e mesmo a própria Previdência Pública, ela já está bastante destruída também. Esse movimento de 7 de setembro queria impor o quê? Uma realidade de suspender o calendário eleitoral? Então, eu acho que o Bolsonaro, ele tem uma entrega prometida ao capital, né? Se você olhar a trajetória política do Bolsonaro toda, ele não tem uma vinculação liberal econômica, né? Liberal capital caracterizada ao longo da sua trajetória. Mas, ao se candidatar à Presidência da República, ele prometeu uma entrega para o capital e daí vem o apoio dele por parte, né? Da elite financeira do país. Ele se comprometeu com um ministro da economia que mais liberal impossível, né? Então, ele tem, por um lado, esse compromisso de entrega para a elite econômica e ele tem, por outro lado, um compromisso dele próprio. Ele tem, é bem evidente que a grande preocupação na cabeça do Bolsonaro é menos com a entrega desse pacote, que ele tem que entregar para poder se manter no lugar em que ele está, mas o grande compromisso dele é com ele mesmo, com a família dele. Esse é o compromisso que ele tem e que ele tenta fazer prevalecer. Eu entendo que, nesse momento, ele está diante da iminência de ver a família dele pagar por tudo que já fizeram até agora de corrupção, né? Porque essa é a realidade, né? Cada vez mais vai se detectando toda a corrupção engendrada pela família dele toda. E aí, você vê que a preocupação dele vai sendo com se garantir no poder para proteger a família dele. É incrível isso, você pensar que um cara está, é hoje o presidente de um país do tamanho do Brasil e a grande preocupação que ele tem é com a família dele. Mas, no fundo, é isso que a gente consegue ver, né? Nos últimos dois dias, ele acabou tendo que tomar medidas que são uma espécie de recuo muito grande. Por exemplo, ele ameaçou o Supremo Tribunal Federal, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Barroso, e ontem ele telefonou para o ministro Alexandre de Moraes, mediado pelo ex-presidente Michel Temer, que já tinha participado do golpe contra Dilma Rousseff. E depois, na reunião de cúpula dos BRICS, ele que havia atacado tanto a China, fez um reconhecimento público da importância da China na produção de vacinas. O que que ele quer com essas idas e vindas? Ele vai, digamos, recuar e se submeter a um calendário, nem que seja até o final do seu mandato, ou tentar ficar até o final do seu mandato, já que cresceu muito a ideia do impeachment contra ele? Então, eu tenho dúvida de que cresceu muito essa ideia do impeachment, porque, na verdade, o que a gente vê é que as forças que, no dia do calor ali do 7 de setembro, chegaram a se movimentar daquelas forças políticas que, até então, estavam mais recuadas em relação ao impeachment. O PSDB, um partido que a gente sabe que é bastante alinhado com a pauta liberal, até o 7 de setembro estava se mantendo bem recuado. O que a gente vê no 8 de setembro e a gente vê após a carta é um certo arrefecimento, um certo, ah, ele vai se comportar, que a gente sabe que não é real. E a gente sabe também, Beto, que tem um outro lado dessa moeda. Qual é o outro lado dessa moeda? É um ministro, Alexandre de Moraes, que hoje, segundo notícias nos jornais de hoje, mobiliza cerca de 40 pessoas de segurança pública para garantir a segurança dele e da família dele. Ou seja, por conta do quê? Por conta das ameaças que a base do Bolsonaro faz a ele. Então, você tem um ministro, Alexandre de Moraes, também pressionado, pressionado no sentido de, vamos dizer assim, diminuir o tensionamento, no sentido de diminuir essa escalada que vinha acontecendo. Bolsonaro baixou a bola, como a gente fala aqui no Brasil, baixou a bola? E a fala que ele fez em relação ao Barroso? Não baixou bola nenhuma. Foi no estilo Bolsonaro. Ele só mudou a bazuca dele do Alexandre de Moraes para o Barroso, que é quem hoje tem uma, uma importante fonte de preocupação para ele, que é a perspectiva de cassação da chapa. Ele tinha uma expectativa de que, pelo menos, dois milhões de pessoas estariam se mobilizando, seja em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, e não foi assim. Não foi assim. E as Forças Armadas não emitiram publicamente nenhum sinal de apoio a Bolsonaro, muito embora a gente saiba que as Forças Armadas tenham forte participação nesse governo. O que está a ver? Isso limitou? E mais, a polícia militar, que todos nós sabemos o quanto, nas demonstrações que vimos ao longo do ano, dos anos de governo do Bolsonaro e mesmo antes, parecem ter um grande alinhamento, não colocaram na rua esse alinhamento no dia 7. Ou seja, houve algum nível de freio institucional aí que a gente não conhece muito bem. A gente sabe que, nas vésperas, tiveram algumas medidas dos governadores. A gente sabe, por exemplo, que o ministro Alexandre de Moraes já foi secretário de Segurança Pública. É uma pessoa que conhece esse ambiente. Então, você vê, o xadrez, como gosta de falar muito aquele nosso jornalista, Luiz Nassif, ele gosta muito de falar o xadrez disso, o xadrez daquilo. O xadrez dessa situação não é um xadrez simples. Essa colcha tem muito retalho, sabe? Porque são muitas pontas acontecendo ao mesmo tempo. Um elemento importante nessa história toda é que a investigação que o Alexandre de Moraes vem conduzindo estava, e talvez continue a aprofundar, chegando no financiamento. Você sabe que, pelas leis brasileiras, você não pode ter determinados tipos de financiamento para movimento popular. E o que ele está chegando é nas fontes de financiamento, que não são poucas. Exatamente sobre o financiamento é o que nós vamos abordar, mas no próximo bloco. Nós vamos fazer aqui uma pausa na nossa conversa que estamos mantendo aqui com a doutora Valéria Moraes, que é economista, especialista na questão das organizações e também uma militante de várias instâncias dentro do Partido dos Trabalhadores, o partido que já esteve por quatro vezes em vitórias eleitorais na presidência da República. Já, já a gente volta com o Latitude Brasil. Tchau. 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 Latitude Brasil Brasil está hoje conversando com a doutora Valéria Moraes, economista, muito experiente no trato organizativo de todas as instâncias do Partido dos Trabalhadores e também uma militante de base que pode nos contar muito do sentimento do militante petista acerca do enfrentamento que é necessário fazer em defesa da democracia contra as ações de Bolsonaro. O Bolsonaro pediu dia 7 de setembro tentou claramente uma espécie de virada de mesa, mas não alcançou o seu resultado. Doutora Valéria, uma das dificuldades que o Bolsonaro enfrentou é que a Federação de Bancos, na véspera do dia 7 de setembro, soltou uma nota não apoiando a iniciativa golpista. Um setor do agronegócio também não apoiou a iniciativa golpista. O ministro Alexandre Moraes bloqueou uma conta de setores do agronegócio que estavam apoiando financeiramente a mobilização de militantes por todo o Brasil contra o Estado de Direito. Ou seja, está havendo dentro do bolsonarismo uma retirada de apoio a Bolsonaro, ou seja, uma divisão do bolsonarismo? É isso que está ocorrendo? Então, eu acho que a gente tem, por um lado, a gente poderia fazer uma certa estratificação da base de apoio do presidente na sua eleição. Agora, a gente já está com ela mais estratificada, mas lá no início, você tinha uma base super ideológica que totalmente vai sempre justificar tudo o que ele fizer. Sempre, tanto que você já está vendo isso acontecendo agora nas redes sociais, ele já encontrando justificativas. Eu que sou da área doutora em psicologia das organizações, a gente estuda essa coisa da dissonância cognitiva e que o sujeito tenta resolver de alguma forma para ele não ficar na dissonância, a gente já está assistindo a isso. Agora, o que deu vitória a ele, naturalmente, era um segmento maior do que só essa base ideológica forte dele, que se estima que esteja em torno de uns 20%. Talvez, agora, vamos ver o resultado dessa manobra que ele fez, se não reduziu um pouco. Ah, vamos chamar assim, a elasticidade, para usar um termo econômico, a elasticidade dessa turma é grande. Isso quer dizer que essa base mais ideológica é difícil da gente desfazer, sabe? É o pessoal que se incomodou muito durante os governos do PT, os governos progressistas, com as políticas de igualdade de gênero, com as políticas de apoio a grupos LGBTQIA+. Com a igualdade racial, são grupos, e não é necessariamente um grupo de elite financeira, né? Não é aquele cara rico, você tem isso na base também, mas é assim, ó, aquele homem mais machista, que acha um absurdo, que faz piadinhas racistas, faz piadinhas de gênero e etc. Isso a gente tem na sociedade e ele consegue aglutinar isso com muita identidade, aquela identidade que faz o cara ser militante. Porque nós vemos isso na esquerda também, né? As pessoas que têm uma identidade com a causa da igualdade, da solidariedade, que, inclusive, se propõe a lutar por ela, ir para a rua, ir para a manifestação. Precisa ter muita identidade com a causa para fazer isso. E quando tem muita identidade assim, é mais difícil de você fazer essa pessoa mudar, porque ela precisa mudar muito profundamente ela para sair dessa crença naquela visão. Então, eu acho que, ao longo do governo, o Bolsonaro veio fazendo muitas besteiras, muitas besteiras que veio diminuindo. O apoio dele está evidente, as pesquisas têm mostrado, não estou falando nenhuma novidade. Mas eu acho que a gente bate num piso, que é esse piso que se identifica com ele, com as coisas que ele representa. Porque o Bolsonaro é meio que um tipo fundamental daquele cara que todo mundo tem na família, né? Um, dois, três, todo mundo entra no bar, os homens estão bebendo no bar, nós mulheres sentimos isso muito, a gente entra num bar e a gente quase que vê três, quatro Bolsonaros conversando ali. É como se fosse ele, a fala dele é essa, ele conversa no vocabulário da milícia, ele conversa no vocabulário do machismo, é a fala dele, né? Então, ele representa naturalmente esse grupo. Tanto é que você pode olhar, tem mulheres nas manifestações dele? Tem, mas você percebe como é um número muito menor do que de homens, por exemplo, né? Você vê uma manifestação progressista da esquerda, é mais igualitário, você tem homens e mulheres de uma maneira mais representativa do que é a sociedade mesmo. Eu diria que hoje até talvez pendendo um pouco mais para o lado das mulheres, porque eu tenho observado que as mulheres têm assumido a pauta progressista mais, entendeu? Agora, digamos que essa representação que está presente na sociedade brasileira e que o bolsonarismo conseguiu captar e representar de um machismo crônico, de uma situação completamente cheia de preconceitos, né? Numa sociedade bastante violenta, bastante racista, com a herança do escravagismo, inclusive. Hoje nós temos uma situação em que aqueles grandes aliados, aqui eu falo do poder econômico, estariam indecisos, talvez porque Bolsonaro tenha se transformado numa espécie de disfunção para os ideais de continuar naquela pauta neoliberal. É disso que se trata. Quem vai continuar a pauta neoliberal? Será que esse setor que apoiou o bolsonarismo não estaria pensando em remover Bolsonaro para continuar naquela pauta bolsonarista? Acho difícil, acho difícil, sabe, Beto? Eu acho que ele vem entregando uma parte do que essa turma espera dele. Por exemplo, todo relaxamento com relação ao controle do desmatamento, por exemplo. Quando ele faz isso, ele vem operando isso sem discussão, como um trator. Ele vem operando esse descaso ambiental, vamos chamar assim, para falar o mínimo, porque não é nem só descaso, é destruição mesmo. Isso é uma pauta para o setor do agronegócio, isso é uma pauta, expansão da fronteira agrícola. Ao falar isso bonito, é falar expansão da fronteira agrícola, né? Que significa, falado na nossa língua, significa menos Amazônia. Amazônia no chão, é a expansão da fronteira agrícola, é isso. Agora, o setor, por exemplo, uma grande, ficou bem claro aí agora nesse 7 de setembro, a importância do agronegócio para o financiamento dele, né? Para o financiamento dessa aventura dele, inclusive. Não só para a manutenção dele legitimamente lá como presidente, mas também para todos os desvarios ilegítimos que ele tenta conduzir. A gente viu o financiamento vindo da prossoja, que é exatamente por onde o Alexandre de Moraes está chegando. Esse pessoal está ganhando a rodo. O país está esse caos, o dólar valoriza, é o sonho para o agronegócio, é o dólar valorizado. Então, não tem problema nenhum se tem gente correndo, máquina não come, trator não precisa de comida, entendeu? Então, eu acho que o Bolsonaro só não pode exagerar, fazer a ruptura, como eu tinha dito aqui antes, com a história do saco, para essa elite que está financiando ele, enquanto ele estiver entregando alguma pauta que interessa a eles, fortemente ele está, ele continua entregando, agora vem aí a reforma administrativa, que é uma destruição, é uma destruição para o brasileiro de baixa renda, para o brasileiro de classe média, de uma destruição, e ele está entregando, está demorando mais, a oposição está atuando, mas ele está conseguindo avançar. Então, eu acho que esse pessoal só vai tirar o apoio dele se ele, de fato, fizer alguma coisa, ou se concluir que ele não vai entregar o que ele prometeu, porque ele já entregou muito, ele já entregou, inclusive refez uma pequena reforma, pequeno modo de falar, trabalhista, uma nova reforma trabalhista agora recentemente, aprovou novamente mais perda de direitos. Então, ele está entregando, quer dizer, nesse roldão que ele fica nos mantendo na discussão de é golpe, não é golpe, é golpe, não é golpe, é golpe, não é golpe, as pautas estão passando dentro. Bom, aí estamos aí com uma visão muito clara do que está acontecendo no Brasil, da tentativa frustrada de virar a mesa feita por Bolsonaro, nesse 7 de setembro, e as explicações da doutora Valéria de Moraes, doutora em Psicologia das Organizações, e, ademais, militante de base e militante coordenadora de movimentos de instâncias dentro do Partido dos Trabalhadores. Doutora Valéria, muito obrigado pela sua participação aqui no Latitude Brasil, estaremos sempre de portas abertas. Eu que agradeço, Beto, mais uma vez, por essa oportunidade, sempre que posso, eu elogio seu trabalho, e o trabalho de toda a equipe da Telesur, super importante, a gente sabe o quanto é importante ter os nossos canais de comunicação funcionando aí, nos dando uma informação que saia desse quadro empresarial que a gente tem dominando. Muito bem. Muito obrigado a vocês todos que nos acompanharam. Até a próxima semana, mais uma vez, com o Latitude Brasil. Tchau. Até o próximo. A CIDADE NO BRASIL